Foi numa tarde formosa de abril Me declarei, você então sorriu Com ternura e afeição E na mais pura e sã singeleza Pus-me a pensar na grandeza Da gente ter coração Seus lábios entreabertos pediam-me um beijo Quando eu ia aplacar seu desejo A realidade surgiu Acordei, pois eu estava sonhando Ojei o calendário, ele estava marcando Dia primeiro de abril Foi numa tarde formosa de abril Me declarei, você então sorriu Com ternura e afeição E na mais pura e sã singeleza Pus-me a pensar na grandeza Da gente ter coração Seus lábios entreabertos pediam-me um beijo Quando eu ia aplacar seu desejo A realidade surgiu Acordei, pois eu estava sonhando Ojei o calendário, ele estava marcando Dia primeiro de abril E na mais pura e sã singeleza Seus lábios entreabertos pediam-me um beijo Seus lábios entreabertos pediam-me um beijo Quando eu ia aplacar seu desejo A realidade surgiu Acordei, pois eu estava sonhando Olhei o calendário, ele estava marcando Dia primeiro de abril E na mais pura e sã singele-me um beijo E na mais pura e sã singele-me um beijo E na mais pura e sã singele-me um beijo E na mais pura e sã singele-me um beijo